Ouvindo o nosso irmão William, adorando o Senhor e fique na dispensação do Espírito Santo de Deus Deus está manifestando a sua glória de uma maneira grandiosa e eu tenho certeza que no seu lar você também está tomando posse da vitória Cumprimentos irmãos com a paz, amém irmãos? Vamos adorar o Senhor porque Ele merece toda a honra, toda a glória, aleluia Aleluia, Deus Exaltado, amado a tua presença, Senhor Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fogo é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta copa E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos, aleluia Mas tua voz Mas tua voz nos acalmou Tu dá ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro Aleluia Aleluia No teu colo No teu colo Ao altíssimo Aleluia Aleluia Que é pequeno Que é pequeno Que é pequeno E o meu colo Que é pequeno E o meu colo E a tempestade Já tão sem Não vou ter que ir no colo Pois a palavra É pura É escudo Para os que Desliguei Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Tu é incrível Nós temos no milagre Nós temos que Deus Que é um bom exigir Nós temos que milagre Que Deus Que é um bom exigir 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 Aleluia Deus também Aleluia E nem importa Que se mexe Diante da tua voz Que não pagou Em o santo E nem culpa Que é um bom exigir Que é um bom exigir Que é um bom exigir Aleluia 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 Música 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 Música